Oi gente, eu sou a Maíra Portugal da Pituca Sapeca e chegou o dia da gente terminar a nossa carteira em Meshwork. Na aula passada a gente fez essa parte da carteira, a parte externa, toda na técnica do Meshwork. Se você perdeu o vídeo, volta lá que ele tá no nosso canal. Dá uma olhadinha e aproveita para ver todos os outros vídeos que tem muita coisa legal. Então hoje nós vamos construir a parte interna da carteira e finalizar para você sair bem bonita e bem chique com essa carteira em Meshwork. Para fazer a parte interna da nossa carteira, nós vamos cortar um forro, um tecido de forro, exatamente do tamanho da nossa parte externa, que ficou com 24 por 33. Então eu vou cortar um forro ó, exatamente do tamanho da parte externa. Com uma caneta que apaga, ou um giz, eu vou marcar um X aqui para eu saber qual é a parte de baixo da minha carteira. E a partir desse X, eu vou fazer uma marcação. a partir, né, dessa lateral de baixo, eu vou fazer uma marcação de 11 centímetros. E a partir dessa linha, mais uma marca nos 12 centímetros. Essas são as marcas onde a gente vai posicionar a parte interior da carteira, para ela poder dobrar depois assim. Tá? Então é para a gente saber, para não ficar nenhum bolso no meio do caminho. Feito isso, reserva essa parte do forro, porque nós vamos começar a montar o bolso de zíper. Para fazer a parte do zíper, nós vamos precisar de duas faixas de 6 centímetros. E duas faixas de 5 centímetros. Essa aqui vai ser a parte de cima do bolso, e essa parte de baixo do bolso. E nós vamos colocar um zíper aqui no meio. Então, eu acho legal na parte maior do bolso, colocar uma entretela, só para dar uma estruturada. Tá? Então, colei uma entretela aqui. E o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prender a parte de baixo. Aqui. Direito da faixa de 6, com o direito do zíper. E a outra faixa de 6, que vai ficar por dentro do nosso bolso, direito com direito. Vou passar uma costura aqui, e depois eu prender a parte de cima. Então, aqui, já prendi a parte do zíper no lado de baixo. Virei, assentei bem, e passei um pês-ponto para segurar o fogo. E agora, eu vou prender na parte de cima, na faixa de 5 centímetros. Então, eu vou pegar a faixa, direito da faixa, com o direito do zíper. Direito da faixa de dentro, com o direito da faixa de fora. E vou fazer a mesma coisa. Prender o zíper e pês-pontar. E passar o cursor. Aqui nós temos, então, a parte do bolso. A minha tá com as faixas um pouco maiores, porque eu aproveitei tecidos que eu já tinha. Mas, agora, a gente vai deixar do tamanho certo. Vocês façam isso também. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar essa parte de baixo com 5 centímetros a partir da costura do nosso zíper aqui. Então, eu vou vir com a régua. Vou posicionar a marca dos 5 centímetros da régua aqui. Vou colocar o zíper um pouco mais pra lá, pra não atrapalhar a gente. Vou colocar a régua aqui, ó, com a marca dos 5 centímetros na costura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A linha dos 5 tá na costura. E vou refilar esse excesso. E, um dos lados, eu também já vou alinhar. Deixa eu riscar primeiro, pra garantir que está reto. Vou alinhar aqui com a minha parte de baixo. Pra gente poder alinhar no trabalho. Pronto. Aí, nós vamos pegar o nosso forro. Coloca o X da nossa marca do lado de baixo pra baixo. E nessa primeira linha aqui, nós vamos fazer uma marcação com a caneta meio centímetro acima da linha. Então, eu venho aqui e marco meio centímetro pra cima da linha. Esse aqui vai ser o limite onde a gente vai encaixar o bolso de zíper. Então, eu venho com o meu bolso de zíper e alinho essa lateral inferior aqui nessa linha de meio centímetro que a gente fez aqui no forro. Então, é só alinhar. alfineta. Ah, mas vai sobrar em cima. Vai sobrar em cima. Já vou mostrar aqui pra vocês. Por que que eu deixei sobrar em cima? Porque eu quero uma faixa bem fina aqui. E eu não queria que fosse tão difícil, ó, de costurar. Imagina, essa faixa aqui, ela tem 2,5. Então, pra gente pregar o zíper, ia ficar muito difícil. Então, eu cortei ela com 5. Depois, a gente refila esse excesso. O que que nós vamos fazer agora pra arrematar esse bolso? Pegar uma faixa de viés. Aqui, eu cortei uma faixa de 3,5 cm. e passei no fazedor de viés só pra dobrar aqui. E eu venho com ela e coloco ela em cima dessa base aqui pra poder fechar tudo muito bem. Importante, vocês tem que prestar atenção nessa linha aqui da dobra que a gente fez, né? Que tinha 11 cm, 12 cm, essa linha aqui. Porque esse viés, ele não pode passar da linha. Porque senão vai ficar gordura que for dobrar a carteira. Então, no máximo, até a linha. De preferência, um pouco pra cima. Tá? E aí, como a gente vai fazer? Um pês-ponto em cima e um pês-ponto embaixo. Prendendo esse bolso aqui e fazendo esse acabamento. Depois que tiver preso aí, pode passar uma costura de segurança no U e refilar o excesso dessa faixa superior. Então, aqui está. Já pês-pontei o viés. Então, o bolso já tá com acabamento interno. Já tá fechado e preso no forro. e passei uma costura de segurança por toda a volta. Passei até em vermelho pra vocês poderem ver melhor. E agora, eu já posso refilar esse excesso da faixa de cima pra não ficar atrapalhando na hora. Vou refilar assim pra não ter problema de pegar o zíper com a régua. não ficar atrapalhando na hora que a gente for fechar a carteira. Isso aqui é descarte. Pronto. Agora, pra parte do meio e pra parte de baixo, nós vamos pegar e fazer os porta-cartões e o porta-cheque ou nota. Eu já acho que ninguém mais usa cheque, né? Quem usa cheque, cabe cheque também. Olha só. Nós vamos pegar todos eles, nós vamos fazer cinco divisórias. Todas as divisórias são um tecido cortado um pouquinho maior do que a largura do nosso da nosso forro. Então, aqui tem 24, eu tô cortando com 25, 26. Finca no ferro, dobra ele no meio e cola uma entretela aqui no meio. Pra ficar um pouco mais estruturado. Depois que fez isso, passa um decorado aqui em cima. Então, aqui eu já preparei quatro. Falta terminar essa aqui. e vou passar as medidas pra vocês. Então, aqui embaixo nós vamos colocar duas. Uma de 13,5 cm e uma de 10,5 cm. E aqui no meio nós vamos colocar três. Uma de 17,5 cm uma de 13,5 cm. e outra de 10,5 cm. Então, eu vou preparar essa aqui pra vocês pra gente ver como é que monta tudo isso. Então, agora todas as nossas divisórias estão prontas. Então, eu vou começar a montar aqui no nosso forro. Vou começar por essa aqui de baixo. então, separo essas aqui que eu não vou precisar agora. E o que que eu vou fazer? Primeira coisa, vou achar o meio do forro e o meio dessa divisória. Essa divisória é a maior, ó, que vai ficar por trás, tá vendo? Então, nós vamos pegar a maior. Então, eu vou achar o meio dela e vou achar marcar o meio do nosso forro. Então, o forro ele tem 24 cm. Deixa eu não ficar dobrando ele à toa aqui. Eu vou marcar 12 cm aqui. Que é o nosso meio do forro. pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou alinhar opa tirei sem querer vou alinhar esse meio que eu marquei com o meio do forro bem vou colocar mais pra cima aqui, ó. Vou alinhar o meio do forro com o meio da divisória e essa lateral de baixo onde eu marquei o X, ó, com a lateral da minha divisória da parte inferior da divisória. Alfineto no lugar e vou marcar aqui a partir da parte da lateral inferior um centímetro uma linha de um centímetro e meio pra dentro. pra que que é isso? É pra hora que a gente colocar o cartão ele não escorregar pro fundo da nossa bolsa. Então, olha só se eu tiver só com o pé de máquina aqui, vamos imaginar que aqui é um centímetro e colocar o cartão nessa divisória ele vai sumir vai ficar difícil de pegar. Então, eu preciso que ele tenha um pouco de profundidade aqui pra o cartão ficar aparecendo aqui, ó, pra ficar mais fácil de pegar, tá? Então, eu aqui tô medindo, acho melhor até colocar dois centímetros. Então, nós vamos colocar aqui, ó, marcar dois centímetros a partir da lateral inferior. Passo uma linha aqui com a caneta que apaga e nós vamos passar uma costura reta pode ser com a linha da cor do tecido mesmo em cima dessa linha arriscada. então, aqui está eu já passei a costura a dois centímetros do fundo. Agora, eu vou alinhar meio com meio da faixa que vai por cima essa faixa superior aqui meio com meio alfineto tudo e a gente vai passar agora uma costura aqui nessa linha central dando um retrocesso aqui na primeira faixa e um retrocesso na segunda faixa pra fazer dois bolsos de cartão. então, a gente vai passar fazer um bolso de cartão aqui e um bolso de cartão aqui e depois que passar essa costura aqui com retrocesso aqui e aqui é só passar uma segurança por toda por todo esse U aqui e é legal dar um retrocesso aqui e aqui também a hora que fizer a costura de segurança lembra que essa linha aqui vai aparecer então, é legal colocar não colocar uma linha branca colocar uma linha que combine com o composê de tecidos que você está usando já passei a costura aqui no meio com retrocesso e já passei a costura de segurança então, agora a gente pode já refilar esses excessos que eu tinha deixado nas laterais pra ter certeza que a segurança ia pegar e a gente vai partir agora pra divisórias do meio então, reserva essa parte do forro aqui e a gente vai pegar as divisórias do meio então, aquelas três que a gente já tinha cortado de 17,5 13,5 e 10,5 do do jeito a gente vai pegar tira de cima a de 10,5 e nós vamos do mesmo jeito aqui ó alinhar a lateral de baixo da faixa da divisória do meio com a divisória do fundo e vamos marcar os dois centímetros pro nosso cartão não se perder lá no fundo da divisória a gente vai marcar dois centímetros aqui e vai passar uma costura uma costura reta em cima dessa linha passei uma costura então aqui a dois centímetros da lateral de baixo prendendo a divisória do meio na divisória do fundo e agora eu vou colocar a divisória da frente todo alinhado meio com meio e nós vamos marcar com uma caneta que apaga a linha central aqui desse pacote também aqui marco meio marco meio e passo uma passo uma linha aqui no meio que aqui nós vamos passar uma segunda costura fazendo dois bolsos de cartão só passar aqui a linha e vou mostrar para vocês onde nós vamos costurar nós vamos costurar daqui do começo da divisória do meio até o final dando retrocesso aqui na divisória verde e na divisória vermelha aqui nessa parte que eu coloquei o pérola a gente não vai fazer a costura porque eu quero que essa parte na carteira fique inteira para poder colocar as cédulas ou um talão de cheque algum papel importante tá agora aqui eu quero que tenha bolso de cartão desse lado e desse lado tá então a gente vai passar a costura só aqui na divisória central e na de fora na de baixo não então aqui ó já costurei só a divisória da frente e a divisória do meio essa aqui não foi costurada agora nós vamos encaixar essas divisórias aqui no nosso forro então a gente vai pegar aquela primeira linha que tá a 11 centímetros da nossa base e riscar uma segunda linha a partir dela de um centímetro e meio que essa linha que a gente já tinha é a linha da nossa dobra e eu não quero que a dobra fique no meio do bolso de divisórias então risquei aqui um centímetro e meio só conferindo marco o meio que é nos 12 centímetros a partir da lateral e vou alinhar nessa linha que a gente fez a um centímetro e meio e o meio da nosso conjunto de divisórias então vou apoiar isso aqui essa base num centímetro e meio alinhando pelo centro alfineto aqui bem grosso porque a gente tem vários tecidos tem entretela então fica grosso é bom que a carteira não vai ficar molenga desse jeito então alfineta para não sair do lugar e a gente vai fazer o mesmo acabamento que nós fizemos aqui no bolso de zíper a gente vai colocar uma segunda faixa de viés opa tá cheio de linha uma segunda faixa de viés aqui ó e eu gosto de colocar ela pegando grande parte do bolso e o forro tá vendo não coloca muito aqui na pontinha porque senão você corre o risco de escapar esse fundo ainda mais que tá bem grosso então dá bastante espaço não tem problema coloca aqui em cima e nós vamos passar do mesmo jeito que a gente fez aqui um pesponto em cima e um pesponto embaixo pra fazer o acabamento desse desse conjunto de divisória central aqui depois que fizer o pesponto pode passar uma costura de segurança aqui nas laterais pra prender todo mundo junto dando retrocesso aqui nas abas de um lado e do outro porque aqui é onde vai fazer força costurado ó aqui a gente tem uma divisória inteira aqui bolso pra cartão bolso pra cartão e já facei a costura de segurança então a gente já pode refilar esses excessos aqui pra ficar reto o nosso forro tá grosso olha só então a parte de baixo da nossa carteira e a parte de cima da carteira o forro está pronto então aqui o nosso forro ele vai encaixar na parte externa bem direito só que antes da gente encaixar esse forro e fechar com o viés por toda a volta nós precisamos colocar o botão então imagina só a carteira vai fechar aqui e aqui então eu tenho que achar o meio aqui da minha carteira nos 12 centímetros então aqui tá o meu meio e eu vou colocar esse tipo de botão aqui de fecho né então a parte de cima aqui a gente prende depois que o viés já estiver pronto com o parafuso então ela vai entrar aqui e a parte de baixo é com abinha igual o é com uma aba igual o botão de imã então eu tenho que colocar ela antes de colocar o forro então eu vou marcar no meu trabalho na parte externa aqui onde que essa chapa vai e vou colocar aqui no filter sem o forro tá pra que essa chapa aqui depois fique desse lado embutida no nosso forro aí ninguém vê o fecho tá então eu vou colocar essa parte e aí depois da gente fazer isso coloquei então imagina que meu fecho aqui tá colocado tá o que que eu vou fazer eu vou vir alinhar muito bem esse forro com a parte externa e vou fechar por toda a volta com uma faixa de viés de aqui eu vou colocar de 4 centímetros porque já tem muito tecido então eu vou costurar primeiro vocês fazem o que passa por toda a volta que alinha bem alfineta tudo passa por toda a volta uma costura de segurança pra isso aqui ficar uma unidade só depois imaginar que eu já passei a costura de segurança aqui que o fecho já tá colocado depois que que eu vou fazer eu vou vir com a minha faixa de viés de 4 centímetros um pouco maior né mais longa do que o perímetro total da minha carteira e vou costurar pelo lado de fora então eu venho direito da faixa do viés com direito do trabalho vou passar uma costura pé de máquina aqui por toda volta fazendo canto mitrado aqui nos quatro cantos e depois eu vou fechar ele arrematar pelo lado de dentro com pontos invisíveis tá e aí a gente finaliza a nossa carteira aqui está o nosso viés colocado no lado de fora pra eu virar depois ele pra dentro e ficar bem arrematado aqui tá com pontos invisíveis uma coisa que é legal de prestar atenção antes de fechar o viés é se nada ficou solto aqui ó se não escapou nenhuma ponta porque aí depois que fechar o viés e a pessoa for usar pode soltar então aqui pé de máquina cobrindo todas as nossas costuras de segurança e não tem nada solto e ainda tem espaço pro cartão aqui aqui ó ele não vai sumir lá pra dentro e ficar perdido aqui aqui e aqui embaixo também do jeito que a gente fez e um bolso com zíper pra guardar moedas ou miudezes então agora pra finalizar eu vou fechar isso aqui com pontos invisíveis por dentro com a linha da cor do viés e colocar a outra parte do fecho pra poder fechar nossa carteira quem não tiver esse fecho pode fazer com botão de imã também e aqui está nossa carteira pronta já coloquei o fecho olha como ela fica do lado de trás com o fecho esse fecho aqui e dentro com as nossas divisórias de cartão de cartão e de cédula e o bolso de zíper pra miudezes quem não tem esse tipo de fecho não tem problema pode fazer com botão de imã essa aqui eu fiz com botão de imã é só lembrar de colocar antes de fechar tudo então eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês pra uma próxima aula um beijo da pituca sapeta